Na noite da última quarta-feira, o auditório do Centro Universitário Católica de Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, foi palco do fórum Mulheres na Política, a Força Feminina no Legislativo. O evento levantou questões sobre a representatividade feminina nas câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional e demais ambientes políticos da sociedade. Também foi uma oportunidade para promover ideias de fomento à participação das mulheres na política. O fórum foi promovido pelo Colegiado da Mulher Vereadora, da AVEV. A vereadora e procuradora adjunta da mulher, Sirlei Chapo, lembrou que apesar do eleitorado feminino ser maior do que o masculino, a representatividade delas no poder público ainda é bem menor. Isso acontece até por uma questão cultural e histórica, porque se nós lembrarmos a conquista do voto feminino, não faz tanto tempo assim. Então, os homens já estão envolvidos com a política e já podem exercer o direito seu de cidadão e eleitor e candidato há muito mais tempo que as mulheres. E por muitos anos, as mulheres foram designadas às profissões consideradas femininas e de casa. Então, essa questão cultural também precisa ser trabalhada ao longo do tempo. A presidente mirim, Gabriela Gitz, afirmou que foi uma grande responsabilidade representar outras vereadoras mirins no fórum. E aproveitou para falar um pouco sobre o que acha da participação das garotas da sua idade na política. Na minha escola, nenhuma das garotas, além da minha suplente, a Nátaly, participarem da política. Elas não dão o seu voto, elas não dão a sua opinião sobre a política. Elas preferem esconder a opinião por as mulheres não serem tão vistas, elas preferem esconder do que dá esse voto, do que dá essa opinião. Nina Santin Camelo salientou que esse foi um momento muito importante para mostrar a trajetória daquelas que enfrentaram todas as dificuldades para ganhar o seu espaço no meio político. Eu vejo que é um momento muito importante para a gente estar colocando sobre as nossas trajetórias, sobre os desafios que a gente encontra no nosso dia a dia e mostrar para as mulheres que sim, é possível a mulher estar na política também. A intenção do Colegiado da Mulher Vereadora agora é realizar mais três fóruns ainda em 2022, nos municípios de Guaramirim, Xireder e Corupá. As datas e os locais para a realização dos eventos ainda serão divulgados.